Fala galera das redes sociais, aqui é Felipe Miranda Mandar pra vocês mais uma música de minha composição Se chama Love Pegador Essa daqui vai pra todos os meus parceiros Que tá todo final de semana na balada Furando a sola da moto Simbora! Música De pequeno já dizia, esse garoto é terrível Os oito anos já não vai em casa E na rodinha dos alunos de um assunto era garoto Deligera, pega a mulherada Já dizia o meu vizinho, cuidado que ele é um perigo Falando em Deus, vai saber Foi vulcão no maracinho e ganhou o meu vireiro Que fica bem fácil de entender É que eu sou Love, 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 Pegador É que eu sou Love, 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 Pegador É que eu sou Love, 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 Pegador Pega o chão e vai! Mais ou menos assim E agora que tem vinte anos Ele até já está formado Na escola do amor tem medo de morar E toda mulher que ele fica Apresentou pra família Dizem que ele é o princípio encantado Mas eu sou filho da decepção É vivo por um menino Como sério ele nem quer saber Ele é filho desse mundo Coração levado a um Preguiçoso até pra amar o fazer É que eu sou 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 Sai do chão e vá Agora que tem vinte anos Ele até já está formado Na escola do amor tem medo de morar E toda mulher que ele fica Apresentou pra família Dizem que ele é o princípio encantado Mas eu sou filho da decepção É mesmo por um menino Como sério ele nem quer saber Ele é filho desse mundo Coração levado a um Preguiçoso até pra amar o fazer É que eu sou É que eu sou Love, 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 Love Eu sou o Imperador